Olá pessoal, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bem, dia 15 agora, neste sábado, teremos as Caravanas de Luz em Uberlândia. O que eu estou fazendo aqui, falando com todos vocês? Pedindo humildemente a ajuda de vocês, porque ainda não temos todos os recursos para poder pagar todas as contas para que possamos chegar até aí. Faltam poucos dias. Mas, acredito que com o mesmo empenho que todos fizeram para nos ajudar a ir lá nesse roteiro pelo norte e nordeste, da mesma forma conseguiremos aí com todo o povo do Triângulo Mineiro, ali para as bandas de Goiânia, de Goiás também, que estão aí próximos também, que sempre participam. Então, eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, ali na Avenida Rondon Pacheco, 5.000, Tiberi, no Executivo, em Hotel, estaremos lá com a graça de Deus e com a ajuda de vocês para mais um atendimento espiritual. Então, peço humildemente, ajude. Você que é do Triângulo Mineiro, você que faz parte desses grupos todos que foram formados, ajude as Caravanas de Luz a cumprir sua missão. Muito obrigado. Quentou-nos na paz de Nosso Senhor.